Olá para todos, aqui é o professor Heraldo, estamos aí nessa fase difícil aí dessa pandemia, então nós vamos ter uma revisão da revisão, da revisão, da revisão, ok? É um resumo do resumo do resumo, eu vou abordar aqui alguns tópicos que a gente viu aí durante o nosso curso. Foram muitos temas, muitos assuntos, é óbvio que vou fazer aqui um vídeo muito breve, muito curto, então nós vamos nos aprofundar em todos os itens que a gente estudou, mas vou escolher alguns, alguns destaques, que eu acho que é o mais importante para vocês sempre terem em mente, quando vocês forem ou trabalhar, ou atuar em uma empresa, seja lá como for, alguns aspectos que eu acho que são importantíssimos aí para vocês. Como eu sempre falo aí em todas as aulas, não adianta pensar em estudo, em trabalho sem cuidar da saúde, né? Cuidado com a saúde, consiste na alimentação, no sono, evitar perder noite de sono, exercícios físicos, tentar da melhor forma possível cuidar aí da parte emocional, cuidado com o celular e computador, né? Porque é um devorador de tempo, e quase sempre, tanto o celular como o computador, quase sempre é um tempo inútil, né? Que a gente não recupera mais, então muito cuidado com ambos aí. Vocês lembram aí que nós falamos aí que o departamento de vendas, né? Era, de uma certa forma, um dos departamentos que tinha o maior destaque dentro da empresa, né? Porque tudo passa pelas vendas. Ou seja, as vendas, vocês lembram que nós tocamos muito nesse aspecto, é uma das principais formas de entrada de dinheiro na empresa. Então, formas de saída, para sair dinheiro, são vários setores, é estoque, é contas a pagar, é tributos, é uma série de coisas. Agora, para entrar, nós vimos que a principal forma de entrada de dinheiro na empresa, são as vendas, né? Então, um setor que merece aí, um destaque, porque é o principal, um dos principais setores de qualquer empresa. Falamos também, né? Brincamos com venda de navio, venda de avião, no sentido da comissão, né? Que quem vende um navio, quem vende um avião, ganha uma comissão muito grande, etc. Mas, de uma maneira geral, a importância do setor de vendas. E, o setor de vendas, né? Junto com o faturamento, ou seja, vendeu, tem que ser realizada o faturamento. A emissão da nota fiscal, o cálculo dos impostos, que a gente vai ver também, junto lá com tributos. Ou seja, você tem que fazer a emissão da fatura, da nota fiscal. Então, é um setor também muito importante, porque você efetuou a venda, né? Mas o cliente tem que receber a mercadoria, ele tem que receber essa mercadoria também devidamente documentada. Falamos do contas a receber, né? As contas, foi efetuado a venda, foi efetuado o faturamento, e é óbvio que tem que existir um controle, né? De como receber esses valores. Então, destacamos lá alguns aspectos importantes dentro do departamento de contas a receber, que complementa, né? A venda, que complementa o faturamento. Outro setor importantíssimo, né? Que merece destaque, é o estoque. Nós falamos bastante a respeito do funcionamento do estoque, que ele entra, sai. Se são as mercadorias que a empresa fabrica, né? Ela tem que controlar também o que ela fabrica, armazenar, despachar, enviar. E além dos outros itens, né? Que ela necessita, não só para a fabricação dos seus produtos, como outros produtos necessários para o funcionamento da empresa, né? Papel, lâmpadas, fio, material de escritório, material de limpeza. Cada empresa vai ter a sua particularidade. Mas todas as empresas, claro, vão precisar de ter estoque não só daquilo que vende, mas também estoque de outros produtos utilizados dentro da empresa. Falamos um pouco aí dos tributos, né? Que são os impostos que têm que ser recolhidos. Você efetua a venda, no faturamento você tem que já separar esses tributos, né? Os valores dos impostos. E cada imposto tem lá a sua direção. Alguns são da União, outros são do Estado, outros são do Município. Que vai haver diferença, é claro, em relação aos tributos das pessoas jurídicas, das pessoas... Falamos também sobre alguma coisa das pessoas físicas, de imposto de renda, né? Nesse aspecto. Então, os tributos aí, entender, lembrar aí mais ou menos de como funcionam os tributos é muito importante. É um ponto de bastante destaque, principalmente na hora de arranjar um emprego, né? Quem pretende trabalhar em empresas, tal... Tiver um conhecimento de tributos é legal, é bastante importante. Falamos aí sobre o setor de compras, né? Que é responsável pelo abastecimento do estoque da empresa. Que é responsável pelo abastecimento dos produtos utilizados na empresa. Tudo que vai ser utilizado no estoque precisa ser comprado, né? Alguém faz um contato, verifica vários preços e toma decisão, compra, recebe. Depois tem que distribuir isso para cada setor. Setor de produção, escritórios, né? Então, o setor de compras cuida das compras, de todas as compras da empresa de uma maneira geral, né? Quantas a pagar é um outro setor, né? Muito importante. Porque tudo aquilo que a empresa compra, né? Através... Para alimentar o estoque, para alimentar o escritório... Tudo que ela compra, ela também tem que fazer um controle, um planejamento de como ela vai pagar tudo isso. Né? E é claro que como ela vai pagar, vai depender de como ela vai receber. Então, está bastante ligado aqui ao nosso contas a receber também. Então, o controle, né? Tanto do contas a pagar, como contas a receber, é um controle bastante importante. O controle patrimonial, né? Que consiste basicamente em controlar o patrimônio da empresa, de uma forma bem simples. Seria fazer um controle de tudo, né? Que é da empresa. Inclusive, as mesas, as cadeiras, computadores, né? Impressoras, tudo. Tudo que é material, tudo que faz parte lá desse patrimônio da empresa, recebe um numerozinho, a gente falou, né? Geralmente, né? Um número com uma etiqueta, algum tipo de controle, um código de barra. Mas, é esse que identifique, que aquela, vamos pegar um caso aí, um exemplo. Que aquela cadeira, ou mesa, ou computador, pertence a um determinado setor. Então, se alguém tirar aquele computador e levar para um outro lugar, tem que ser controlado. Isso tem que ter um prazo, ou se foi definitivo, né? Tem que ser transferido lá para aquele outro setor. Então, é uma forma de identificação, né? Uma etiqueta. E... Que dessa forma, a gente tenta controlar o patrimônio da empresa. Obrigado.